E já começo, primeiro, fazendo uma explicação dessa iniciativa da Infraspeak, que nós nomeamos de Stay In. Fizemos um joguinho de palavras em inglês, que é para ficar em casa. Óbvio, neste momento crítico que a humanidade vive e que todos nós, como medida de proteção e prevenção para não nos infectarmos e não sofrermos tanto com os danos causados pelo Covid-19, que fiquemos em casa, estar conosco aqui nessa iniciativa da Infraspeak de promover conteúdo, promover boa informação e que vocês possam nos acompanhar e tirar proveito dessas informações também. Obviamente, a gente também tem a consciência de que nem todo mundo tem esse privilégio de poder ficar em casa neste momento crítico, apesar da necessidade de estar em casa para se proteger da doença. Muita gente precisa estar fora para viver, basicamente. Então, a gente simpatiza aqui e tem empatia com essas pessoas, mas que elas tenham o máximo de cuidado possível e se protejam para não disseminar ainda mais essa doença e tornar o ponto hoje grave, ainda mais grave. Então, a gente faz aqui esse parênteses para deixar bem claro que quem pode ficar em casa, que fique e ajude coletivamente quem pode e quem não pode, que se proteja o máximo possível. Bom, como vocês podem ver, já tenho aqui o nosso convidado já conhecido para quem nos acompanha no podcast, Paulo Walter. Primeiro, eu gostaria de agradecê-lo por aceitar esse convite, fazer parte dessa iniciativa da Infraspeak conosco. E, bom, queria que você se apresentasse aí para quem ainda não te conhece, acho difícil, mas seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar conosco aqui. Marcelo, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos com uma grande turma, um grande público falando sobre um assunto tão importante quanto a parte de gestão de serviços, gestão de ativos, gestão de facilities, né? Essa turma que cuida dos bastidores para que tudo esteja bem nos ambientes mais diversos de trabalho, de produção, de hospedagem, de, enfim, de utilização dos ativos prediais e industriais. Eu, como você disse, eu sou botafoguense, nascido no Rio de Janeiro, e já tenho um pouquinho de rodagem nessa estrada pelo mundo afora, cuidando de gestão da manutenção. Já estive dos dois lados do balcão como tomador de serviços e prestador de serviços, sempre trabalhando com manutenção industrial e predial. E, nos últimos tempos, estou aqui conversando com o meu amigo Marcelo, falando em podcasts e escrevendo nos blogs os nossos textos sobre os mais diversos assuntos que interessam essa moçada aí. Vamos lá, quais são as... O que você trouxe para a gente hoje de pauta para a gente levantar e... Isso, vou deixar um link de acesso para o nosso podcast, fazer aqui uma propaganda para os nossos conteúdos. Está aqui no chat, quem quiser acessar o podcast, é óbvio, depois deste webinar, fica à vontade. Lá tem vários assuntos que eu e o Paulo já percorremos, tem também outros convidados, então fique à vontade para ouvir. E, bom, trazendo o assunto de hoje, e o título está bem claro aqui, que é aquela questão de o que os gestores de facilities hoje querem e esperam. Mas, antes de falar hoje mesmo dessa atualidade, desse momento crítico que nós vivemos, eu queria fazer uma espécie de exercício com você, Paulo, que é o seguinte. No início do ano, quando ainda nem havia conversa ou ninguém sabia muito bem o que era o coronavírus e o impacto que ele poderia causar, havia muitas projeções até positivas de que 2020 era um ano próspero e essa década que nós acabamos de entrar também seria uma oportunidade da humanidade fazer um salto muito grande em vários aspectos, de tecnologia, como sociedade e tudo mais. Então, fazendo esse exercício antes desse momento crítico que nós estamos, qual era a perspectiva que gestores de facilities, o mercado facilities, de modo geral, tinha para iniciar esse ano de 2020 e para seguir ao longo dessa década que está só começando? Qual era a perspectiva no início desse ano? Como você disse, 2020 começou com... ...comemorando que o século XXI estava trazendo uma quantidade enorme de itens de tecnologia, de aproximação e de facilitação da vida das pessoas. As perspectivas, inclusive, de que isso pudesse ser levado a países mais pobres, com a introdução de tecnologias, a questão da melhoria na parte de alimentos, etc., etc., etc. Aí, né, essa perspectiva virou. Eu sou partidário, viu, Marcelo? Eu sou um otimista de carteirinha. Se você quiser, posso depois te mandar a minha carteirinha de otimista, carimbada, renovada anualmente, de que é nas dores e nas crises que vem o crescimento. Então, apesar de todas as dificuldades, toda a tristeza que estamos vivendo agora, temos uma grande oportunidade de aprendizado. Existe uma... Verão os mais fortes e aqueles que melhor se adaptem à realidade que estão vivendo. E ela se aplica na nossa sociedade, para nós como seres humanos, mas também nas atividades que exercemos, no trabalho que nós fazemos. E o profissional de facilities está absolutamente no centro dessa situação que nós estamos vivendo. Você veja, aqui no Brasil, temos hoje um fortalecimento absurdo da profissão de engenheiro clínico, que é o facilities que cuida dos equipamentos médicos que se utilizam nos hospitais. Nos hospitais, como todo mundo sabe, nós temos dois tipos de gestão de ativos. Temos aquele que cuida do que a gente chama de hotelaria, que é a parte dos leitos, da parte de manutenção pedial, distribuição de gases, energia elétrica. Aquela parte que se utiliza por quem entra e sai do hospital, do ambiente clínico, sem sofrer nenhum tipo de intervenção. É a água que se bebe, é o ar-condicionado que precisa funcionar. E tem a engenharia clínica que cuida dos equipamentos médicos, dos respiradores, dos ambientes, das UTIs. e esses profissionais estão em um ritmo de valorização fantástico. Hoje, está no cerne das nossas preocupações a manutenção da motivação dos profissionais de saúde, aqueles que estão lá lidando com o perigo no dia a dia. Então, o profissional do Facílio está ali do lado para dar a esse profissional toda essa tranquilidade. eu entendo que é um momento de aprendizado e não existe aprendizado sem dor, viu, Marcelo? Sim, sim. Bom, diante desse cenário, eu acho que, em termos de perspectiva, acho que muita gente apostava, no mundo inteiro e em diferentes mercados, era em mais aderência de recursos tecnológicos e utilização dessa tecnologia. Hoje, a tecnologia é quase uma extensão do nosso corpo e está mais que provado a necessidade não só dessa aplicação e democratização também do acesso à tecnologia, como a necessidade de trabalho remoto hoje, que acabou sendo a solução que muitas empresas encontraram para se manterem produtivas, se manterem ativas e chegarem ao ponto de se manterem ativas e não no setor de facílitos, por exemplo, que há necessidade do trabalho de campo, que é quase uma essência dessa área e aí eu queria saber de você na questão de segurança, prevenção e proteção ao indivíduo, o que poderia ser feito para que esses profissionais continuassem a executar seus trabalhos, continuassem ativos e trabalhassem em benefício de outras pessoas, como você disse, na área médica, hoje há muitos profissionais trabalhando em benefício de nós que eventualmente podemos estar em casa, mas temos uma emergência. Qual medida hoje os gestores têm adotado para manter essas equipes ativas, produtivas, mas, claro, acima de tudo, protegidas de uma eventual contaminação? Marcelo, pegando o gancho nas suas palavras, você sempre levanta a bola para ver se eu dou aquela acordada, assim que a gente criou essa parceria. Eu diria o seguinte, a tecnologia existe para melhorar, para ampliar, para melhor experienciar Lavoisier deve estar se reverendo no túmulo quando ele disse, acho que foi Lavoisier que disse que o corpo não pode ocupar dois lugares no espaço, alguma coisa assim. eu não sou muito bom de... Eu acorrei tem muito tempo, mas acho que foi Newton, não sei. Não, acho que foi Lavoisier, mas vamos ver isso aí com detalhes. O fato é que eu e você nesse momento estamos em vários lugares ao mesmo tempo. Talvez não estejamos com a nossa massa corpórea, com as nossas palavras, nossas impressões e até nossas opiniões estão presentes em muitos lugares e serão utilizados a posteriori quem acessar a gravação desse trabalho que você está conduzindo. E a tecnologia hoje, o principal lance da tecnologia hoje, Marcelo, se chama informação. A informação é o grande material a ser utilizado por todos os profissionais que estão envolvidos direto ou indiretamente no que está acontecendo. Mesmo as pessoas que estão em casa, elas têm de serem municiadas com informação para não ter problemas como, por exemplo, depressão. Aquele que não pode sair, aquele que não pode se relacionar, não pode sequer ir ao supermercado. E aqueles profissionais que estão na batalha, na frente, lidando ali, os motoristas que estão nas estradas, os profissionais que estão à frente das fábricas de açúcar e álcool que não podem parar, a indústria de processão e abastecimento, as pessoas que estão nos hospitais, todo mundo precisa de informação. E esses profissionais que estão lidando diretamente com esse vírus maldito que está cometendo a humanidade, eles precisam de muita informação, a melhor informação, a mais atualizada para o seu relacionamento. Veja, vou dar um exemplo aqui para você, quando nós começamos a receber informações aqui no Brasil sobre o coronavírus, o pessoal precisa usar máscara, porque a máscara é só quando você está contaminado para não contaminar os outros. Agora, a recomendação mudou, use máscara quando você estiver andando por aí nos seus ambientes, porque você pode estar portando o vírus sem saber e também evita que você respire aquilo que pode estar contaminado por outros. É uma barreira que pode lhe ajudar. Então, o uso do EPI vem através da boa informação e ter as contas seguras. É lamentável, viu, Marcelo, que a gente ainda tenha fake news sobre isso. Tem gente que tem ainda tem essa capacidade num momento tão gravoso ainda produzir má informação, péssima informação, informação senexo mas as boas fontes é que nós devemos recorrer, os órgãos governamentais, órgãos governamentais responsáveis e ver que a atitude a ser tomada ela é, hoje, não é individual. No final das contas, é o indivíduo que faz a diferença, mas é quando você adentra em qualquer ambiente em que seja necessário tomar algum tipo de prevenção contra a disseminação do vírus. Só para não perder a pergunta que você me falou sobre os profissionais que estão lidando, toda hora é hora de se alimentar de novas informações, das novas circulações, porque aqui já foi identificado que o vírus tem mutações. Então, quando ele tem ou de matá-lo, estão sendo disseminadas por nossos cientistas em Portugal, no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, porque isso é um esforço da humanidade para fazer frente a essa pandemia absolutamente inusitada. Para nós, que trabalhamos nessa área de serviços, que estamos sempre nos bastidores, estamos sempre nos bastidores, no hotel, você não vê o pessoal da manutenção, contrário, você quer chegar e encontrar tudo bonitinho, tudo pronto, o ar-condicionado funcionando, o elevador funcionando, a escada rolante funcionando, as portas abrem e fecham e você está todo tranquilo para fazer uso da instalação. Quem é que propicia isso? É o profissional que está ali atrás, profissional de facílios. Quando o shopping abre às 10 horas da manhã, é porque durante a noite o pessoal trabalhou muito para colocar aquele ativo bonitinho, tudo enceradinho, limpinho, o ar-condicionado perfeito. As intervenções que são feitas no metrô, nos trens, elas são feitas de madrugada, por quê? Porque às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, o metrô tem que estar funcionando para transportar as pessoas. Então, informação, a boa gestão da informação é o grande lance para se vencer e se ter um pouco de domínio sobre essa situação que está trazendo aprendizados a todos os instantes. Eu aproveito esse gancho que você deixou aí desses profissionais que trabalham muito e se empenham bastante, mas que ninguém vê e, na verdade, são os heróis escondidos que trabalham muito em prol do nosso benefício, da nossa experiência, seja num shopping, num metrô, num hospital até. Se tudo corre bem, se tudo funciona direitinho, é porque tem muita gente se esforçando muito para que nós tenhamos esse conforto, seja onde quer que a gente esteja, em um determinado momento. Em hotéis, por exemplo, isso é ponto... todos esses profissionais dessa área que, de certa forma, se sacrificam e trabalham bastante para que nós estejamos sempre confortáveis e tendo a melhor experiência possível num hotel, num shopping, num metrô, como eu disse, enfim. Então, deixo aqui meus parabéns por serem verdadeiros heróis e transformarem nossos dias em dias melhores. Também vou aproveitar aqui para fazer um parênteses e quem está aqui conectado conosco agora na live pode ficar à vontade aqui para mandar perguntas. O especialista vai responder com muito prazer. Eu também, se eu puder ajudar de alguma forma, respondo com o maior prazer. Então, fique à vontade aqui para mandarem perguntas, sugestões, enfim, tudo mais. Paulo, já retomo o assunto ainda nesse ponto da tecnologia que parece ser, parecia ser e ainda parece ser o ponto de chave de virada. O Abel até comentou aqui no nosso chat da questão da transformação digital e aí eu trago uns pontos para você que é o seguinte, muito se fala de internet das coisas, conexão 5G, Big Data, indústria 4.0 e aí tem plataformas, softwares, softwares de gestão e tudo mais. De que ponto, de que maneira essas soluções, vou chamar assim, ou se cada uma, de que maneira elas se encaixam nesse momento que nós estamos hoje e de que maneira elas podem nos ajudar a primeiro lidar com essa crise e depois sair dessa crise, mas com um cenário positivo e melhor depois de superar esse momento. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, Marcelo, a parte de tecnologia ela é fundamental quando a gente está falando de um mundo super conectado. Essa pandemia ela só acontece na velocidade atual exatamente por causa da tecnologia, são aviões indo para cima e para baixo, mercadorias transitando de navios e ela vai se disseminando. A gripe espanhola assim chamada aqui no Brasil, não sei se em outros lugares se chamou gripe espanhola também, que de espanhola não tinha nada, ela demorou três anos para chegar no seu pico em função da transmissão. Aqui nós levamos seis meses. A tecnologia e essa aproximação, a globalização das atividades humanas fizeram com que a rapidez com que o negócio aconteça. Mas também a tecnologia pode resolver grande parte disso aí. É interessante ver a quantidade de empresas que estão agora propiciando novas soluções em termos de equipamentos para mitigar os efeitos de quem está com os principais sintomas, com os principais problemas causados pelo coronavírus. Então, há um ganho de rapidez no incremento dessa tecnologia muito grande. Mas volto a insistir que no nosso caso, cada um tem que fazer a sua parte. Eu, por exemplo, não sou cientista, não estou mexendo com vacinas, mas eu posso ajudar na questão da disseminação da boa informação, dos bons aprendizados e dos bons exemplos que a gente tem no mercado. Então, essa questão da tecnologia é fundamental. Você imagina que uma empresa de pessoas se comunica com o WhatsApp e nas outras redes sociais pedindo conselhos de como resolver problemas. Imagina, o cara tem uma empresa e ele tem um contrato de prestação de serviço em plataforma de petróleo. E lá dentro da plataforma de petróleo tem alguém que precisa desembarcar, que está preocupado com a sua família, tem alguém que precisa embarcar para ir lá fazer um serviço de manutenção. Então, o pessoal que lida com operações nesse momento está assim, que estão em resolver o problema de hoje, são operacionais. E aí, a tecnologia é fundamental com a comunicação. Você ter essa linha horizontal de ataque, mas também a linha superior de comunicação é fundamental. Eu vi em uma entrevista de um médico dizendo o seguinte, aqui no Brasil, não sei se em Portugal se passa a mesma coisa, 25% dos profissionais de saúde, aquela dos profissionais de saúde não, mas dos médicos, 25% dos médicos tem acima de 60 anos, vai trabalhar com o médico, mas é a função dele, é a função dele para a qual ele se formou e tem tanta experiência, imagina um sujeito com 60 anos de idade que esse aqui tem para cuidar das pessoas. a falta que faz esse homem. Aí, quem são os primeiros que sofrem o ataque do coronavírus? Exatamente, os profissionais de saúde. Então, você precisa montar uma hierarquia que na medida que alguém é abatido, você tem o segundo na hierarquia que está ali, né? Sempre apostos para assumir. Então, se o Paulo fica, por algum motivo, fora de combate por um tempo, alguém quer que fica no lugar do Paulo. Então, isso se faz para a tecnologia, se faz isso com informação, para você não perder a chamada cadeia de comando. E é fundamental, todo mundo falando a mesma língua, a mesma vibe, a comunicação tem que ser transparente nesse momento. Não existe notícia ruim, o que existe é notícia falsa. A notícia ruim é que já morreram tantos, internaram tantos, acometeram tantas pessoas. Isso é notícia ruim? É, mas é notícia importante para que todos estejam na mesma vibe. A notícia ruim é quando alguém diz que inventaram um chá no Canadá que vai solucionar todos os problemas e as pessoas vão ficar boas e ninguém se preocupar. Isso é que a gente tem que evitar. É muito importante isso que você assinala, porque, através da informação, essa palavra chave, é fundamental nesse momento, através da boa informação, muitas vidas podem ser salvas e a gente tem mais rapidez na retomada da nossa vida normal se a gente fizer essa boa prática. É isso. Bom, já estamos encaminhando aqui para o final deste webinar. Infelizmente, é um webinar curto, mas a gente tenta aqui nessa velocidade oferecer o máximo de informação o legado dessa crise. Claro, a gente tenta extrair de coisas negativas coisas positivas que possamos utilizar e aplicar no futuro. Geralmente, nesses momentos críticos que a sociedade vive, que o ser humano vive, também surgem oportunidades para inovação, novas soluções que ninguém conhecia e também para o desenvolvimento de novos líderes que conseguem conduzir pessoas em prol do benefício coletivo. Eu queria saber se você tem uma perspectiva positiva para o que nós vamos ter no pós-crise do COVID-19, desse novo coronavírus. O que você acha que nós temos aprendido com este momento e o que vamos levar daqui em diante para que faça parte do nosso futuro, seja daqui a seis meses ou quando, eventualmente, essa crise se passar marcado na humanidade, claro, para um futuro mais sustentável e benéfico coletivamente. Olha, Marcelo, esse assunto que você está me propondo, esse tema, essa pergunta que você está fazendo aí, é mais do âmbito pessoal, do âmbito filosófico, político, do que técnico. Eu espero, aí é só uma esperança, que as pessoas, todos nós, tenhamos um grande aprendizado de que, efetivamente, não dá para pensar um mundo melhor, um mundo mais íntegro, um mundo mais seguro, fechado em fronteiras. o nacionalismo exacerbado não pode continuar se sobrepondo à necessidade de entender que se eu tenho o olho rasgado, se a minha pele é amarela ou preta, se eu tenho olhos azuis, se eu tenho um metro e noventa, se eu sou homem ou sou mulher, isso não faz a mínima diferença, nós somos a raça humana sobre o planeta, precisamos respeitar isso na questão da condução. Você, um pouco antes da gente entrar ao vivo aqui na nossa live aqui, você contava que está aparecendo o golfinho lá em Veneza, porque diminuiu o ritmo de turista. A minha irmã que mora em Jacarepaguá está recebendo visitas de Miquinhos e aparecendo jabutis, aparecendo uma série de animais silvestres que simplesmente ninguém via há mais de cinco, seis anos por exatamente que a atividade humana diminuiu. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, num formato mais humano, mas eu não diria nem humano, eu diria mais planetário de se observar que nós não somos a única espécie sobre esse mundo aqui e que temos que respeitar isso aí. Eu espero se... não é aquilo aprendizado não é aquilo que você experimentou. Aprendizado é aquilo que você experimentou e aprendeu a lidar com aquilo, inclusive, de preferência, disseminando o seu aprendizado com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar. Esse trabalho que a Infraspec está fazendo aí de se comunicar com todo esse público é exatamente na salinha, né? A gente possa, inclusive, participar desse momento de reflexão. A hora, nesse momento, é de ação. Não tem que ficar filosofando muito, não temos ações a serem tomadas, existem aquelas pessoas que entendem mais do assunto do que a gente, os especialistas em pandemias, o pessoal da Organização Mundial de Saúde. Vamos seguir as regras, vamos ficar em casa e vamos trabalhar, aqueles que necessitam trabalhar, vamos trabalhar com segurança. esse é um momento de ação, e por isso a palavra de liderança junto com informação é fundamental. Vamos seguir aqueles que efetivamente são especialistas. Eu conheço especialistas em gestão de ativos, em facilities. Meu, quando vamos falar sobre esse assunto, a gente para e escuta. Agora, quando vamos falar de pandemia, vamos escutar os médicos, os cientistas que lidam com esses assuntos. Sim. Bom, olha, vou aproveitar aqui, a gente já está chegando na reta final, vou repercutir alguns comentários aqui, a Júlia, comentando naquela questão que você levantou, Paulo, que a informação de qualidade é a melhor munição que nós podemos ter agora, eu estou em total acordo com você, Júlia. Tem aqui também o Fabiano Felipe, que chegou um pouco atrasado, mas está aqui presente. Fabiano, não se preocupe, esse vídeo vai ficar aqui disponibilizado ad eternum, então, quando você quiser, pode acessar o nosso canal aqui no YouTube e visualizar e pegar um caderninho e anotar tudo que o Paulo falou, porque tem muito conteúdo rico aqui. Você também pode acessar a nossa página no LinkedIn, perdão, o Paulo também está por lá, então, fica à vontade para acessar as nossas redes sociais e do Paulo que você vai encontrar muita informação de qualidade. Tenho aqui uma pergunta da Júlia também de novo e ela faz a seguinte pergunta, para gestores de manutenção, vocês têm enfrentado dificuldades para manter boas práticas de proteção com a equipe? Nesse ponto, Paulo, é aquela coisa que a gente estava falando anteriormente, a proteção é uma preocupação e ela tem sido efetuada. Você, nesse momento, identifica falhas ou algo que pode ser melhorado diante do que você tem visto? Isso, com certeza. Segurança em primeiro lugar. Então, o pessoal da área médica está dando um exemplo, antes de cuidar dos pacientes, cuide da sua equipe, cuide dos seus profissionais. Então, uso adequado do EPI, uso adequado dos materiais de manipulação de medicamentos e equipamentos para depois cuidar dos pacientes. A gente, quando vai viajar de avião, a primeira, uma das regras que o pessoal diz é assim, máscaras cairão à sua frente. pegue a primeira, cuide de você para depois auxiliar quem está do lado. Então, a segurança do profissional que está lá na frente de trabalho, e não estou falando só do pessoal da área médica, não, estou falando do nosso de facílios também. O uso adequado de álcool gel nos trânsitos, lavar as mãos quando estiver em casa, nos seus ambientes de trabalho. Tem muita gente passando álcool gel o tempo todo. Não, quando você está em casa, lave as mãos. Quando você for para a rua, álcool gel. Então, o respeito à segurança, isso não dá para abrir mão, viu, Marcelo? Nós queremos heróis. Essa história tem visto, ah, heroísmo, heroísmo, olha, tudo bem, existem pessoas que estão se expondo muito mais do que eu e você que estamos num ambiente familiar, num ambiente de segurança. O pessoal está lá no hospital, no dia a dia, lidando com a brabeza. Mas ele a primeira coisa a ser dita é se cuide da sua segurança para depois cuidar dos outros. Eu tenho visto que isso é um mantra que tem sido bastante divulgado e a conscientização está alta. É claro que, igual também, a gente tem uma escapadela aqui ou acolá, mas, de novo, a informação é fundamental para que a gente tenha a coisa sendo tratada com o profissionalismo que a gente espera e os resultados começam a aparecer. Sim. Olha, o nosso tempo está esgotado. Obrigado, Júlia, pela pergunta. Segurança, Júlia, segurança, segurança, segurança. Já aproveitando para agradecer quem está comentando, o João Marques Mota esclareceu a nossa dúvida aqui inicial, que ele disse o seguinte, na física, impenetrabilidade é o nome dado à qualidade da matéria pelo qual dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. no início e está aqui agora esclarecida. Bom, eu vou encerrar aqui nesse momento a nossa live. Nós tínhamos o compromisso de fazer isso durante 30 minutos. Eu sei que é pouco, nós vamos estudar aqui as possibilidades de estender essa versão daqui a algumas semanas e, enfim, para atendermos vocês com mais atenção e darmos mais tempo também para que o Paulo pudesse, possa nos dar aulas eventualmente quando ele voltar. Eu vou deixar o link aqui dos próximos compromissos, dos próximos webinars. Nós estamos com essa iniciativa em quatro países diferentes no Brasil, como hoje fizemos aqui com o Paulo. Estamos na Espanha, na Inglaterra e em Portugal. Então, tem lá conteúdo para quem quiser de diferentes tipos, diferentes setores, diferentes áreas do mercado. E, mais uma vez aqui, deixo o meu muito obrigado a você, Paulo, por dar essa aula para todo mundo aqui de novo, disponibilizar um pouco do seu tempo para nos ajudar nessa iniciativa e... de quem precisa de mais informação, de quem precisa de orientação para se cuidar, se proteger e proteger quem está próximo dessas pessoas. Então, Paulo, muito obrigado e espero tê-lo aqui novamente outras vezes. Fique à vontade para se despedir. eu agradeço a você e a gente por mais essa oportunidade de poder conversar com muita gente ao mesmo tempo e a minha mensagem final é a seguinte, vai passar. E... aprendizado que vai fazer com que nós, humanos, possamos fazer a coisa acontecer melhor. Vai passar. É isso. E eu deixo aqui o nosso recado também, que o nosso objetivo é compartilhar esse conhecimento, assim como o Paulo fez, e principalmente o conhecimento técnico que nós temos adquirido com as mais de 40 mil equipes que utilizam o Infraspeak. Nós não estamos com exclusividade para fomentar e distribuir esse conteúdo para só as equipes que usam o Infraspeak. Nós queremos compartilhar isso com o mundo inteiro. Então, você que está aqui hoje é muito bem-vindo para voltar mais vezes. Como eu disse, visite o nosso site stay.infraspeak.com. Lá você vai ter acesso a muito mais conteúdos. Espero vocês na semana que vem, mais uma vez na quinta-feira, às 11 da manhã no Brasil. E até mais. Tchau, tchau.